Pra quem aparece, é o Diego, abertura, com o Trauco, pode bater, o cruzamento vem por baixo, o Diego foi pro chão, é pênalti! É pênalti para o Flamengo na disputa do Diego dentro da área. Mais uma assistência do Trauco. Jogadores do Macaé protestam, Wagner, do Nascimento Magalhães, foi muito rápido, tava com o ângulo completamente aberto de visão pro lance. Não hesitou na marcação, o Ramon protesta ali que os dois dividiram a bola, o Marquinho também reclama, olha o lance. Aislau na bola, o Diego também, mais uma vez aí por outro ângulo. Carlos Eduardo Neno. O Aislau deu o bote errado, a passada do Diego me pareceu natural, ele não procura o adversário, ele tava seguindo em direção da bola. E seguindo entre ele e a bola, tava a perna do Aislau, pênalti na minha visão. É o pé esquerdo do Aislau, acaba tocando o Diego. Pra cobrança do Diego, ele vai pra cobrança, correu pra bola, pé direito! Gol! Diego! Cobrando o pênalti para o Flamengo. Faz a festa o torcedor rubro negro. Milton Rafael arriscou o lado esquerdo, a cobrança precisa no lado direito do goleiro. E o Flamengo sai na frente, Diego cobrando o pênalti. E saiu pra comemorar, sofreu o pênalti. Abre o sorriso, pará também no voo da comemoração. Flamengo 1x0 sobre o Macaé. Pro Diego, mas a ligação do Rafael Vaz já chega lá pelo lado direito. O Mancunha de pé esquerdo fez o levantamento, olha o desvio! Gol do Flamengo! Aislau contra o cruzamento do Mancunha. Sem dúvida a tentativa era cortar, por isso todo mundo vai ali e abraça o Mancunha. Mancunha de pé esquerdo, a condição era legal lá pelo lado direito. O Mancunha de pé esquerdo está mais atrás, ele vai para o cruzamento. Tem a movimentação do Guerreiro e o Aislau. No movimento técnico errado, acabou traindo porque esperava essa bola mais atrás também. Já o Milton Rafael não pôde fazer nada. Lamenta o zagueiro do Macaé. E o Flamengo amplia ainda no primeiro minuto do segundo tempo. Carrega pelo meio, ainda o Everton, busca a tabela. Guerreiro fez a parede, que bola! Olha para o Mancunha de a condição é legal. Tem a chance, o toque para o meio! Gol do Flamengo! O William Arão! Na troca de passes, Mancunha de apareceu livre assistência. Jogadores do Macaé reclamaram da posição do William Arão. Vamos conferir? O Everton. Aí, o Mancunha tem posição legal. Veja o Guerreiro e o William Arão atrás da linha da bola. O Milton Rafael ainda tocou na bola. Mas a condição era legal, que vinham atrás da linha da bola. E a bola espirrou ali no William Arão, que chegava para conferir. A defesa parou. E o Flamengo amplia fazendo 3 a 0. É, o Everton ajudando na marcação pelo lado esquerdo, aparecendo no ponto de armação um pouco mais à frente. O Mancunha fazendo uma das melhores partidas dele com a camisa do Flamengo. O parâmetro é outro, o momento é outro. A situação é de construção, mas é bom ver o Mancunha jogando bem. E o tempo é outro, o momento é um ofteno mais ao Mby.